Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Lojas Americanas emitido pela ACG. É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Dando uma olhada nas lojas americanas, encontrei então este material exposto, adesão R$14,90 com uma recarga mínima de R$50,00. Então para ter esse cartão você tem que comprar nas lojas americanas por R$14,90, R$50,00 de crédito você tem que colocar, então você vai pagar R$64,90 para ter este cartão da Americanas. Aí na capa da caixinha ele fala, extrato online, compras pela internet, controle de espera, saque na rede 24 horas, aceita em mais de R$2 milhões de estabelecimento, aceita em sites de jogos e aplicativos, recebe e faz transferência, sem comprovação de renda, sem consulta ao SPC Serasa, não necessita de conta bancária. Pela Mastercard, emitido pela ACG. E aí tem ative, carregue, use em toda a rede Mastercard, então ele é um cartão na função crédito, então ele vem aqui, usar na função crédito, então atrás dele fala para usar na função crédito, para utilizar na função crédito, não tem chip, tem atrás dele a bandeira Cirrus e a ACG, dá para vocês verem, é um cartãozinho bonitinho, não vem com o nome, ele vem só escrito Americanas, ACG, é a cara da Americanas realmente, o cartão foi emitido. pré-pago, pré-pago, uma conta digital, tem o aplicativo da ACG que eu vou mostrar para vocês e tem o site da, para entrar aqui, que é o site da Americanas, cartão, o nome do site para entrar, cartão lojas americanas.com.br. Então, é um cartão pré-pago, digital, uma conta digital, onde você pode ver compras em lojas, em sites e também você pode abaixar aplicativos e utilizar na função crédito esse cartão da Americanas. Vamos ver então os benefícios, se tem realmente site e também anuidade desse cartão mensal. Esse aqui é o site que vocês estão vendo aí, mas antes vamos ver as tarifas. Então, taxa de ativação R$14,90, que é para você comprar o cartão, tá? Carga no boleto R$3,00, então a vez que você emitir boleto vai pagar R$3,00, tá? Carga em rede conveniada em breve, saque nas redes ATMs R$7,50, transferência entre cartões R$0,50, serviço notificação por SMS mensalidade R$1,50, transferência para conta corrente R$5,90 e mensalidade do cartão R$5,00, tá? Então, estas são as taxas do cartão. Ele é um cartão nacional, não é internacional, é um cartão nacional, só é aceito no Brasil, tá bom? Então, a página principal do cartão abre dessa forma que vocês estão vendo. Então, eu tenho a opção painel geral, o que vocês estão vendo? Ativar e desbloquear cartão, trato. Então, esse é o painel principal do site do cartão prepago pela ACG Americanas, tá bom? Então, bem simples assim, fácil e rápido de usar. Agora, eu vou mostrar para vocês como que é o aplicativo da ACG no celular, tá ok? Este cartão prepago, ele só serve para compra e pagamento à vista, tá? Na função crédito, não participe das promoções de parcelamento do site das lojas americanas, tá? Para passar ele na maquininha é muito fácil, vou fazer um teste com vocês aqui agora. Passar a maquininha na lateral, vai pedir para vocês crédito ou débito, vocês vão colocar crédito, tá? E o valor que vocês querem passar, tá bom? Vai pedir para vocês à vista parcelado, sempre à vista, porque o crédito não pode parcelar esse cartão, tá? E vai pedir a senha para vocês, tá bom? Coloquei a senha. Aprovado, tá bom? Então, funciona dessa forma. Aí, ó. Prontinho. Passou na função crédito, o comprovante sai aqui na mão, tá? Certinho e finalizado, tá? Então, este é o cartão americano, se prepago na função crédito. Leandro, vale a pena? É um cartão que eu vi aqui, a ACG é uma boa empresa, tá? Porém, tem outros cartões do grupo ACG, como o Ipiranga, por exemplo, que as taxas são menores. Eu achei umas taxinhas aqui puxadas por ser um cartão nacional, tá? É um cartão de confiança, porque está no grupo ACG e a Americanas apoiou o projeto, e a Americanas é uma boa empresa, né? Eu vejo o aplicativo com poucas funcionalidades, tá? O site, eu fiz um manuseio aqui para fazer algumas operações, e deu instabilidade no site, tá? Sentir-se a dificuldade. E o cartão tem chip, que nem tem segurança nenhuma. A não ser a senha, mas a gente já vê que o chip já é clonado, imagine sem chip, né? Então, eu não vejo muita vantagem nesse cartão da Americanas, prepago, porque também eu não vi aqui no site, nem na envelope, informações de promoções com o cartão. Aqui ele fala que aceita aplicativos, então a gente acredita que ele deve passar no Uber, no Cabify, no 99, no Play Store, desde que pague à vista no cartão pré-pago. Tem também o saque nos caixas 24 horas, e também é cobrado por SMS. Então, por ter essas taxas aí, eu não vi muita vantagem nesse cartão pré-pago, não, tá? Não é um cartão caro, 14,90 é o preço normal que os cartões pré-pagos cobram geralmente, mas existem outros melhores que eu já mostrei aqui no canal, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, diferente ao cartão Americanas ACG, pré-pago na função crédito. O abraço de hoje vai pro pessoal de Goiânia, Goiás, meus amigos advogados aí de Goiânia, que tá sempre ligadinho no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. O pessoal aí do Paraná, Curitiba, um grande abraço pra todos vocês de Curitiba, lá pro Nordeste, em peso ligadinho aqui no canal, pra todos vocês aí do Nordeste, que tá sempre ligado, sempre acompanhando do Nordeste, sempre acompanhando o nosso canal, um grande abraço aí pra todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, até o próximo, fiquem com Deus!